Olá pessoal, esse é o segundo episódio da série A Saga dos Atridas e hoje nós vamos falar dos Pelópidas, ou seja, de Atreu e Tiestes. Então se você está curtindo essa série já sabe, né? Dá um joinha e não deixa de se inscrever no canal para ser notificado sempre que houver um vídeo novo. Bora lá então? A Saga dos Atridas Esse homoplata, aquele costurado por Clotho em lugar do que, segundo o folclore, fora devorada por Demeter, estava exposto em Olímpia, no templo chamado Pelópion, onde, na noite anterior ao início dos Jogos Olímpicos, um carneiro todo negro sempre lhe era sacrificado. Esse homoplata do Pelops tem uma história própria. Segundo João Tsetes, o profeta Heleno havia prognosticado que os gregos deveriam levá-lo para Troia se quisessem conquistá-la. E ele foi, portanto, para lá levado, com a permissão dos pisanos. No final da Guerra de Troia, esse homoplata teria sido perdido num dos inúmeros naufrágios enviados pelos deuses para punir a rubros dos gregos. Miraculosamente, porém, foi encontrado, séculos depois, ao se prender na rede de um pescador que o devolveu ao Santuário de Olímpia, onde era exibido até o tempo de Pausanias. E assim, o Pelops passa da Saga ao mito. Seus filhos, no entanto, Atreu e Tiestes, que ele havia exilado de Pis em virtude do assassinato de Crisip, como vocês vão lembrar, teriam, por sua vez, sido recebidos pelo rei de Micenas, o Stênelo, filho de Perseu e Andrômeda, e, segundo o Higino, tio de ambos pelo casamento com uma filha de Pelops chamada Nícipe. Stênelos havia lhes dado o controle da cidade de Mideia, onde residiram durante o período do exílio. Algum tempo mais tarde, com a morte do Stênelo, assumiu seu filho, Euristeu. Sim, o primo que Hércules servira por 12 anos para espiar a morte da esposa e dos filhos. Mas essa aí já é outra história. Quando a gente falar do Hércules, a gente vai voltar a falar do Euristeu também. De qualquer forma, após a morte e a apoteose do Hércules, o Euristeu, ainda com o ódio do herói, entrega o controle de Micenas aos dois Atridas para perseguir os Heráclidas, isto é, os filhos de Hércules, e acaba sendo morto por Hilo em Atenas. Havia um problema, porém. Como os dois eram gêmeos, o Atreu e o Tiestes, quem deveria assumir o trono no lugar do Euristeu? Como sempre acontece nessas ocasiões, na mitologia, bem como muitas vezes na história, os gregos decidiram consultar um oráculo, provavelmente o de Delfos, que lhe respondeu que aquele que possuísse a pele de um carneiro dourado deveria ser o rei. Ocorre que, algum tempo antes nessa história, de acordo com o autor da biblioteca, Atreu teria prometido a Ártemis o mais belo carneiro que seu rebanho um dia produzisse. No entanto, quando uma de suas ovelhas deu à luz um carneiro de velo ou pelego dourado, o famoso tosão de ouro, ressomalos em grego, ele teria de fato o sacrificado, mas, tirando-lhe o velocino, isto é, o pelego, o guardar em uma arca, ou afim de o ter somente para si, porque era ambicioso, ganancioso, melhor dizendo, ou porque já sabia do oráculo. E isso teria enfurecido a deusa, que, aliás, já não tinha muita simpatia por essa casa, desde os tempos em que matara, com a ajuda do irmão, a irmã de Pelops, Niobe. Mas essa também já é uma outra história. De acordo com outras fontes, contudo, o carneiro de ouro teria sido cria de possidão com uma ninfa, chamada Temisto, ou no relato mais popular, Nefeli, aquela nuvem, o simulacro de eras com que Zeus enganara Ixion. Esse carneiro, que, além de dourado, seria também alado, teria salvado os filhos de Atamas, rei de Orcômenos, na Beócia, com Nefeli, sua primeira esposa, do ciúme de Inu, a filha de Cadmo, que bolaram um plano para o sacrificar. Frixo e Nefeli, como se chamavam os filhos de Atamas, teriam sido levados de Orcômenos para a Colqueda, voando sobre esse carneiro. Mas, durante a viagem, Eli, a menina, escorregara e teria caído no mar, que, a partir daí, começou a se chamar Hellesponto, ou Mar de Eli. Ao chegar a Colqueda, o Frixo teria sacrificado o cordeiro para a possidão e pendurado-o no Templo de Ares, donde, um dia, o resgataria Jasão e os seus argonautas. E sim, como vocês já devem ter adivinhado, essa também é uma outra história. Bom, essa pele do carneiro era um símbolo de poder real. E, de fato, Hermes, amando Deseus, que queria Atreu no trono de Micenas, ter-lhe o ia trazido da corte de Etes, rei da Colqueda, para que este cumprisse o oráculo e fosse o rei no lugar de Tieste. Contudo, seduzindo a esposa de Atreu, a Éropi, Tiestes conseguiu lhe roubar o precioso presente e teria sido, assim, declarado rei no lugar de Atreu. Eurípides nos conta esse episódio na sua peça Electra, ao dizer De uma mãe macia um cordeiro, Dos argivos montes um dia, Como contado em vetustas lendas, Pã, Soprando sua doce poesia em jungidos cálamos, O guardião dos pastores, Um de belo velo dourado, Trouxe. E de pé sobre a pétrea base, Grita o arauto, A ágora, A ágora, Micenius, Marchai testemunhas Da aparição temível Aos nossos beatos reis. E aqui há uma pequena lacuna no texto Que continua. Braseiros dourados estendidos, O fogo sobre o altar dos atridas Iluminava a cidade inteira. O aulos, Servo das musas, Entoava belíssimo um som. Canções elevavam-se no ar Dulcíssimas sobre o velo de ouro Dite estes? Sim, Pois num secreto, Leito convenceu a amada esposa De atrevo Ao portento levar a si. Indo então à assembleia, Anunciou ter em seu próprio lar Do chifrudo carneiro O tosão de ouro. Bom, a partir daqui, O mito torna-se um pouco confuso Com muitas versões que diferem Pequenos detalhes, Como é normal acontecer Num relato oral tão antigo. Segundo o autor da biblioteca, Tiestes veio a se tornar Rei de Micenas por um tempo. Zeus, contudo, Não no queria no trono, Mas a Atreu, Como eu já disse. E assim, Ordena a Hermes Que aconselhe a Atreu A que proponha um pacto Com Tiestes. Atreu voltaria a ser rei Se o Sol retrocedesse Em seu curso. Tiestes obviamente concorda, Por crer tal coisa impossível. Mas Zeus ordena a Helios, O Sol, Que faça exatamente isso. E assim, Ao ver o portento, Tiestes teria sido obrigado A renunciar ao trono Em favor de Atreu. Partindo para o exílio Com a única filha, Pelópida, Mas deixando seus filhos, Tântalo e Plístenes, Como hóspedes. Isso é, Reféns, na verdade, E Micenas, Nas mãos de Atreu. De acordo com o autor Da biblioteca outra vez, Os nomes dos filhos, Que seriam três, E não apenas dois, Eram Agalos, Calileão e Orcómenos. Não muito tempo depois, O Atreu descobre o adultério Da Aérop com o Tiestes, E manda chamar de volta O irmão exilado, Sob o falso pretexto De se reconciliarem. Convite aceito, O que faz, No entanto, É matar e esquartejar Os filhos de Tiestes, Deixados em Micenas Como seus reféns. Ainda que estes Tivessem se refugiados Como suplicantes No altar de Zeus, Implorando para que Atreu Não os matasse, O qual, Com o coração empedernido, Ignora, no entanto, A súplica dos jovens E, depois de os matar, Os esquarteja E prepara com seus membros Um ensopado, Do qual reserva Apenas as cabeças E as mãos. Quando os Tiestes Chega de volta a Micenas, Cansado da viagem, Atreu serve-lhe o cozido E Tiestes, Sem perceber o crime Que comete, Farta-se na carne De seus próprios filhos. Vinda a refeição, Atreu lhe apresenta Numa bandeja Para o seu horror As cabeças E as mãos dos meninos. O Sêneca, Na peça Tiestes, Assim nos descreve A terrífica cena, Que eu vou recitar em latim Porque, convenhamos, O latim é a língua perfeita Para uma cena De film de terror destes. Ele diz, O poibe patiems, Fugeres retrolicet, Medioque ruptun Merceris caelodiem, Sero ocidisti, Lancinat Gnatos pater, Artusquem andit Iore funesto suos, Nitet fluente Madidus Um vento coman, Gravisque vino, Sêpe, Praeclusa icibum, Tenvere fauces, In malis unum hoc tuis, Bonum est, Triesta, Pod mala, Ignoras tua, Sêd, Et hoc peribit, Vartirit currus licet, Sibib ipse titan, Obvium, Ducens iter, Tenebrisque facinus, Obruat tetrum nois, Nox mis aborto tempore alieno grauis, Tamem videndum est, Tota, Pate fient, Mala. Bom, como diz o Sêneca aí nessa passagem, Em horror face ao crime de Atreu, O sol retrocede seu curso no céu, E as trevas recaem sobre o mundo. De acordo com o ingino, Tiestes, Afim de espiar seu crime, Parte para a região do lago Averno, Na Itália, Aliás, Onde fica uma das entradas do inferno, E onde reinava o rei Tesprotos. E lá fica sabendo de um oráculo, Que um filho seu com Pelópida, A sua própria filha, Estaria fadado a matar Atreu, Vindo a vingá-lo da morte dos seus filhos. De lá, então, Parte para Cíciam, Para onde sua filha havia sido enviada E mantida em salvaguarda. Teria sido lá, Na noite de um sacrifício à Era Ctônia, Realizado à noite, Que a moça teria sido violentada pelo pai. Durante o ato, Pelópia teria conseguido furtar a espada de Tiestes, Escondendo-a sob o altar de Hera. No dia seguinte, Tiestes volta para a terra de seu avô, Na Lídia. Por causa do crime horrendo de Atreu, As searas dos Micênios, Começaram a minguar e a falhar. Consultado, O oráculo de Delfos, Manda que se traga Tiestes de volta para Micenas, E que se reinstaure ele no trono. Atreu vai procurá-lo na campanha, Mas ao invés do irmão, Encontra a sobrinha, Que não reconhece, E que toma por filha do rei Tesproto. Atreu a pede em casamento, E retorna, Tendo-a esposado para Micenas. Pelopio, no entanto, Já estava grávida do pai, E vem a parir um filho em Micenas, Ao qual, Imediatamente após o parto, Abandona em um monte para morrer, Por saber ser o fruto de um incesto. Tomando conhecimento do fato, Atreu, Que acredita ser o pai do filho, Manda-o procurar, E acaba por encontrá-lo, Afinal, Essas crianças rejeitadas, Quase nunca morrem na mitologia grega, Como vocês já devem saber. Ocorre que o bebê, Descoberto por pastores, Fora amamentado por uma cabra, Que se diz Aix, Em grego. E por isso, Atreu o nomeia Aigistos. Isso é, Cáprio ou cabrão. Nós o conhecemos melhor como Egisto. E alguns de vocês talvez já saibam Aonde essa história vai dar. Nesse meio tempo, O Atreu manda o Agamemnon, Seu filho legítimo com a Aéropi, Ir junto com o Egisto, Procurar pelo tio, Daquele primeiro e pai desse último, Embora ele não o saiba, O Tiestes. E esses, Viajando para Delfos, A fim de consultar o oráculo, Lá, por acaso, Também encontram o Tiestes, Que for inquirir da Pitonisa, Como poderia se vingar de Atreu. Levado em custódia pelos dois jovens, Ele é jogado na prisão, E, Algum tempo depois, Atreu ordena a Egisto que o execute. Esse obedece a ordem, Mas ao sacar a espada Para matar Tiestes, A vítima reconhece a lâmina E pergunta a Egisto Onde a encontrara? Ao que o rapaz responde Que ganhara da mãe, Pelópia. Tiestes, Então, Lhe diz ser aquela A sua espada, E revela ser seu pai. Pelópia, Que assistia a cena, Toma a espada da mão do filho Sob pretexto de examiná-la, E, Confirmando a paternidade, Crava o gladio no próprio peito, Assim suicidando-se. Egisto, Então, Em fúria, Retorna a Atreu, E com a espada Ainda banhada No sangue da mãe, O executa Enquanto esse Sacrificava um touro À beira do mar Para a possidão. Tiestes, Com isso, Reassume o trono De Micenas E reina em conjunto Com seu filho, Egisto. Os dois Atridas, Por sua vez, Agamemnon e Menelau, Fogem para a corte De Tíndaro, Em Esparta. Aí, Agamemnon apaixona-se Por Cliteminestra, A irmã mais velha De Helena, Mata o seu marido, Tântalo, Que era um dos filhos De Tiestes, Bem como o filho Que o Tântalo tivera Com a Cliteminestra, Tomando-a então Por esposa E tornando-se O pai de Orestes, Efigênia, Se bem que essa, De acordo com algumas fontes, Seria filha, na verdade, De Helena e Teseu, Mas essa é outra história, Electra e Crisótemis. Menelau, Por outro lado, É o escolhido de Helena, Que com ele tem Uma filha também, Chamada Hermione. Agamemnon então, Com a ajuda de Tíndaro E Menelau, Recupera o trono De Micenas E torna-se O rei mais poderoso Da região. Menelau, Por outro lado, Após a morte do Tíndaro, Herda o reino de Esparta Pela aliança que fizera Por meio do casamento Com Helena. Quando, porém, Os dois atridas Partem para a Troia Afim de recuperar Helena, Existo que, De alguma forma Fora poupado, Consegue seduzir Eclitaminestra, Com quem bola um plano Para assassinar Agamemnon Quando e se Esse voltasse de Troia. Assim, Cumprir-se-ia o oráculo Dado a Tiestes, Que o levara A cometer incesto Com a própria filha. Nesse meio tempo, Intervirá a famosa Guerra de Troia, Que tem a sua própria saga, A sua própria série, Que eu estou contando Aqui no canal, Seguindo a belíssima Tradução do Odorico Mendes. Por isso, Se você se interessar Para essa parte da história, Corre já para lá. Mas espera aí, Antes não se esqueça De deixar um joinha E de se inscrever no canal Para ser notificado Sempre que o novo vídeo For publicado. E por hoje é isso, pessoal. No próximo episódio, Nós vamos retomar A história A partir do momento Em que o Agamemnon Retorna Vitorioso de Troia E começa, então, A triste E última parte Dessa saga, A história de Orestes. Espero vocês, então. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.